Galera, eu tô com a impressão de que o marketing de Superman Legacy já começou, porque nos últimos dias o James Gunn, lá na rede social que o Mark Zuckerberg criou pra copiar o Twitter, soltou um monte de novidade do filme, galera. Ele falou um pouco sobre o tempo onde não só o Superman vai se passar, mas também outras produções, respondeu mó galera lá. Ele revelou também qual empresa que vai fazer os efeitos visuais do filme, então já dá pra gente ter uma noção com base nos filmes que essa empresa já fez, se o CGI vai ser bom ou ruim, vou passar pra vocês isso também. E o perfil oficial da DC postou algumas HQs que foram inspirações pro roteiro do filme, e isso pode ter dado um spoiler enorme de quem será o vilão. Hoje vai ser aquele vídeo pra gente explodir a cabeça, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e o James Gunn daqui a pouco vai postar o roteiro do filme lá no Twitter dele, velho. Porque... no Twitter não, né? Do Threads agora. Porque o que ele soltou de novidade lá, galera, vocês não estão entendendo. James Gunn respondeu o sanguinário lá no Threads, e disse que nós poderemos ver o Vigilante, que é um dos meus personagens favoritos também, aparecendo antes da segunda temporada de O Pacificador. Então já confirma também que o Vigilante vai estar no novo DCU do James Gunn. Olha só, valeu pela confirmação aí de James Gunn, tamo junto, mais um personagem. Mas enfim, falando de elenco, ele revelou também que a Emilia Harcourt, que é a personagem que a Jennifer Holland, que a esposa dele interpreta no DCU, não vai estar em Superman Legacy. Então, é uma personagem a menos aí do filme do Superman. Mas ela deve ter outros filmes, né? E se ela tá lá no Pacificador... Mano, eu quero ver como que eles vão explicar isso, velho. Porque lá no Pacificador aparece a Liga da Justiça, né? Aparece o Ezra Miller, o trate que ele usava antes do filme ainda, aparece uma cometa de o Ezra Momoa. Aparece lá o Superman, que pode não ser o do Harry Cavill, porque é só o do Blay, né? Aparece a Mulher Maravilha lá, mas eu quero ver como vai explicar isso. Quero só ver como é que o Pacificador tá no DCU novo, se a Liga lá é a do DCU antigo. Boa sorte, James Gunn, com isso. Boa sorte, mas enfim. Além disso, o James Gunn também disse em seu Twitter que o Superman no filme vai ter a mesma idade do David Cornsby, que é o autor que vai interpretar ele. Porque algumas pessoas estavam perguntando qual vai ser a idade do Superman, né? Porque lá quando saiu a chamada de elenco, foi dito que o James Gunn tava procurando ali um ator na faixa dos 25 anos de idade, porque essa seria a idade que o Superman teria no filme. Só que o David Cornsby tem 29, na verdade ele fez 30, né? E quando o filme estrear, acho que ele vai ter 31. Então... Mas que, sinceramente, acho que isso não é relevante, galera. Acho que não vai ser citado a idade que ele tem. Até porque o Superman é o criptoriano, né? Ele envelhece mais devagar. Então, se ele tiver 25, 30, 40, não vai mudar muita coisa. Ele vai ser jovem, é isso. Tá ligado? Vai ser um jovem ali, geração Z. Inclusive, ó, hoje, no dia 11 de julho, nós estamos a exatamente dois anos da estreia do Superman Legacy. Você tinha se tocado disso? Daqui a exatamente dois anos, vamos estar lá no cinema, velho. A não ser que seja adiado, né? Tomara que não seja. Mas, enfim, antes da gente entrar nos detalhes da trama aqui, tem mais uma revelação que o James Gunn fez. Que a empresa que será responsável pelos efeitos visuais do filme vai ser a Legacy Effects. Olha só, o Superman Legacy, ele chamou a Legacy Effects, que produziu os efeitos de Avatar, olha só, Avatar, Esquadrão Suicida e o Guardiões da Galáxia 3, né? Então, assim, questão de CGI, a empresa é top do mercado, né? Se a gente for ver aí, não errou em nada. Avatar tem o melhor CGI de toda a história do cinema, tá ligado? O Avatar 2 agora superou, inclusive, né? E o Esquadrão Suicida foi muito bem, não tem nenhum problema de efeitos visuais e o Guardiões da Galáxia 3 também não. Tudo muito bem feito, né? E ele tá trabalhando só com gente top de linha, galera. Os figurinistas serão os mesmos que fizeram os figurinos lá de Vingadores e Guerra Infinita, do Esquadrão Suicida dele também, do Ultimato, do filme de Guardiões da Galáxia dele. Então, são só empresas tops mesmo. E agora, vamos falar da história do filme. Porque ontem também, em todas as redes sociais, o perfil oficial do Superman revelou ali quais foram as três HQs que foram inspiração para o James Gunn escrever o roteiro do Superman Legacy. E são elas, Superman, Bert Wright, o All-Star Superman e o Superman Brainiac. Vou fazer o seguinte aqui, vou contar para vocês mais ou menos qual é a trama de cada uma dessas HQs, bem resumido mesmo, só que tem de principal nelas para você entender. E depois, nós vamos ver ali como que essas HQs podem ter influenciado no filme. Porque são histórias que se convergem, que fazem sentido e cada uma deve influenciar em um aspecto do filme diferente, beleza? Vamos começar pelo All-Star Superman, que inclusive foi a imagem que o James Gunn utilizou quando ele foi anunciar o Superman Legacy. Acho que foi a contracapa ali da HQ, né? Do Superman sentado, a capa ali voando e tal. E esse quadrinho, ele mostra ali, basicamente, o último dia de vida do Superman. Porque o que tinha rolado? O Lex Luthor criou todo um plano ali para fazer o Superman voar perto do Sol. E como o Superman voou muito perto do Sol e o corpo dele absorve a extração solar, ele acabou ficando muito mais poderoso, muito mais forte. Ele foi testar os poderes dele e ficaram muito mais fortes, velho. Só que aí, depois que ele descobriu que voar muito perto do Sol acabou causando uma degeneração nas células dele. E ele iria morrer. Então, para esse último dia de vida dele, o que ele faz? Ele leva a Lois Lane lá para a Fortaleza da Solidão e aí criou um soro com muita tecnologia. Eu gosto muito do All-Star Superman, porque a gente vê o Superman que tem muita tecnologia ali inígena. A Fortaleza da Solidão parece realmente uma coisa de outro mundo. Tem inteligências artificiais, tem ali toda uma galeria das armas dos vilões que ele pegou. Enfim, não sei se você já teve oportunidade de ler essa HQ ou de até assistir a animação. Se você ver, você vai entender o que eu estou falando. Eu acho que é a melhor versão da Fortaleza da Solidão que eu já vi. E o jeito que o Superman lida com essa tecnologia, com tudo que ele tem ali também, é maravilhoso. Porque a tecnologia dele sintetiza ali o soro para a Lois Lane ter poder de ir só por um dia, para ele poder ter um dia legal com ela. Ele tem também um comunicador para falar com as pessoas do futuro, né? E aí aparece lá um descendente dele e a Lois fala Caramba, ele é seu parente, mas ele parece com o meu pai. E aí o Superman, não posso dar spoiler, tá ligado? E aí no meio disso surge a ameaça do Solaris também. E aí ele coloca uma roupa para ir lá enfrentar. Mano, essa HQ é incrível. Tem o Lex Luthor também querendo o soro para ter os poderes do Superman, para lutar contra ele. E a gente vê o Superman assim, muito calmo, muito tranquilo, com um domínio absurdo dos poderes, um domínio absurdo da tecnologia, sabe? Ao mesmo tempo que é um Superman jovem, é um Superman muito maduro e que tem um universo muito bem estabelecido ao redor dele. Depois nós temos a Superman Burt Wright, que também é uma HQ clássica, tá ligado? Foi escrita pelo Mark Wilde e o Lenny Francis Yu. E ela é uma HQ que mostra ali a trajetória do Superman desde quando ele cai na Terra, até ele se tornar o Superman. Só que ela foca muito mais no lado familiar dele, com os pais adotivos, no lado humano do Clark Kent, as amizades que ele tem no planeta diário, essa rivalidade com o Lex Luthor também começa a ser construída. E ela explora muito também o jeito que o público lida ao saber que tem um alienígena vivendo entre eles, sabe? Então é esse início do Superman, o Superman jovem, mas ela não foca muito no, ah, os poderes dele, o Krypton, tudo que a gente vê, por exemplo, muito no Homem de Aço, né? Do Zack Snyder, que ali é a jornada dele pra descobrir a origem kryptoniana, ele descobre muita coisa, muita coisa de Krypton, muito Krypton. Não tem muito a relação dele com os pais, a relação humana, né? Que é o que a gente vê na série Smallville, por exemplo. Essa HQ, o Burt Wright, trabalha muito esse lado. E nós temos a HQ Superman Branwick, que é do Carrie Frank e do Geoff Jones. Que é o seguinte, tinham naves invasoras chegando na Terra, né? E aí o Superman foi investigar. E aí ele descobriu que o responsável por essa invasão era o Brainiac, olha só. Nessa HQ foi revelado que o Brainiac foi o responsável pela destruição de Krypton. Inclusive ele tava trazendo com ele a cidade de Kandor, né? Que é onde viviam os kandorianos ali. Inclusive é a tribo, o grupo ali de onde vem o General Zod, né? Só que Kandor estava engarrafada, olha só. E aí o Branwick, ele enxerga o Kal-El como algo a ser eliminado, né? E como ele tinha acabado com o Krypton, ele carregava ali a única coisa que restava de Krypton. Ele queria acabar com o Kal-El também e com a Kara Zor-El, a Supergirl. E aí começa a batalha, né? Porque poderia acontecer com a Terra a mesma coisa que aconteceu com o Krypton. Então o Superman e a Supergirl não estavam lutando ali só pra salvar as próprias vidas, né? Era também pra salvar a Terra. E com essas revelações, galera, o James Gunn pode ter revelado qual vai ser o vilão do filme. E sim, o Branwick, né? Por quê? As outras HQs, né? O All-Star Superman e o Superman Burt Wright, elas focam muito no lado pessoal do Clark Kent, né? Apesar de ter essa trama com o Lex, do Lex querer matar o Superman e tal. No All-Star Superman isso nem é o foco. O Superman nem tá preocupado com isso. O foco é muito mais mostrar esse lado Superman dele. A gente quase não vê Clark ali. Ele é o Superman completamente, né? Então, eu acredito que o All-Star Superman seria uma ótima inspiração pra construir esse lado do Superman, sabe? Mostrar o lado kryptoniano dele. A fortaleza da solidão, as tecnologias, como ele usa. Como ele é um herói calmo, sabe? A personalidade dele. Eu acho que essa pode ser a grande inspiração. E o Burt Wright pode servir como inspiração pra mostrar esse lado da família humana dele. Como ele cresceu na Terra, em relação com os pais adotivos, com os amigos, com o planeta diário, em relação com o Lex Luthor, que é construído ali também. Então, essas duas HQs deveriam pra isso. E o Superman Brainy, que eu só vejo como inspiração pra mostrar esse passado de Krypton, que é algo também que é bem importante. E trazer o Brainy como vilão. Então, usando essa HQ como inspiração, não imagino, tipo, pô, como é que vai usar ela pra escrever o roteiro, sendo que não vai usar o Brainy. Que não faria nenhum sentido, certo? Então, pode ser que a gente tenha, assim, esse lado sendo mostrado no filme. O Brainy ter sido responsável pela destruição de Krypton, por ele ter caído na Terra. E aí, tá vindo pra Terra pra destruir a Terra também. E aí, como essas coisas foram bem construídas, o lado kryptoniano, inspirado no All-Star Superman, e o lado humano, inspirado no Burt Wright. A gente vê tudo isso se juntando, e o Superman com motivações muito fortes pra salvar a Terra e derrotar o Brainy, sabe? Talvez tenha a Supergirl também, já que vai ter o filme dela, né? O Woman of Tomorrow. Mas pode ser que não também, que ela não apareça nesse filme. E a gente veria o Superman já enfrentando uma ameaça global, cara. Seria incrível, sabe? E teria um peso muito forte, porque o Brainy, que nesse caso, seria, sim, o responsável pela destruição de Krypton, que é o planeta de onde ele veio. E agora quer destruir o planeta que é onde ele tá vivendo, onde ele cresceu, onde ele tem tudo que mais importa pra ele. Então eu vejo que essas são histórias que se conectam muito bem pra formar um filme, sabe? São inspirações muito boas também. All-Star Superman pra mostrar o lado do Superman, toda a tecnologia kryptoniana, todo esse lado mágico, sabe? Que é essa tecnologia de Krypton. O Burt Wright pra mostrar o lado humano dele, a relação com as pessoas que são importantes pra ele. E o Superman Brainyac pra trazer esse peso do passado de Krypton, né? Pra trazer Krypton também. E pra ser um desafio muito forte pro Superman. Porque é o mundo todo dele que tá em risco e é um vilão muito poderoso, tá ligado? É uma inteligência artificial que já destruiu o planeta dele. Então o Brainyac é tipo o Frieza do Superman, tá ligado? Mano, seria incrível, velho. E também uma coisa que eu gosto muito é que o Lex Luthor também tem um papel muito importante nessas histórias. Mas ele não é o principal vilão. Então a gente poderia nesse primeiro filme ver o Lex sendo introduzido nesse universo. Na história é uma construção da relação dele com o Superman. E aí depois ele apareça como um grande vilão. Então é uma participação interessante do Lex Luthor, sabe? Porque daria tempo pra ele ser construído mesmo, sabe? Então eu vejo essas histórias se encaixando dessa forma, cara, na minha cabeça. Comenta aqui embaixo o que você acha disso também. E o James Gunn também respondeu um fã dizendo que nunca confirmou que algum membro da autoridade estaria no filme. Porque o cara perguntou ali pra ele, né? Pô, você já achou os elencos aí e tal? Vai ter quem dar autoridade aí? Ele falou, nunca disse que ia ter ninguém. E de fato o James Gunn nunca disse. Essas são informações que vieram dos vazamentos do Reddit, dos portais de notícia, né? Em relação ao casting, dizendo que ele teria escalado ali três ou quatro personagens da autoridade que poderiam aparecer. Então eu vou procurar um ator pra interpretar. E bom, nesse caso ele não negou que vai ter ninguém da autoridade no filme. Ele só falou que nunca confirmou que ia ter. De fato, ele não confirmou. Mas pode ser que ele só não tenha anunciado ainda, certo? Senão ele falaria lá também de, pô, não vai ter ninguém da autoridade. Só que ele meteu essa de enigmático, né? Então tá confirmado, vai ter gente da autoridade sim no filme. E é uma oportunidade legal nesse contexto de colocar esses outros elementos do universo DC, né? Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas novas informações aí sobre o filme, suas teorias com base nessas HQs que foram inspirações pro filme. Manda esse vídeo pros seus amigos ficarem sabendo de tudo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.